Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonão de Veículos aqui e hoje galera vamos fazer o test drive nessa Fiat Strada Cabine Simples modelo Freedom com motor 1.3 Flex ano 2022 na estrada de terra pessoal vou passar um pouco mais a minha opinião sobre ela, no desempenho dela no dia a dia na estrada de terra eu já fiz algum test drive, um vídeo né, eu tô usando ela no dia a dia, entendeu? tanto na cidade, no asfalto e hoje na estrada de terra eu quero passar pra vocês a minha opinião o que eu acho dessa picape, é uma picape boa, é uma picape ruim, o que eu tô achando do desempenho dela né vamos lá, primeiramente pessoal, essa daqui é modelo Freedom, pra quem não sabe é a versão topo de linha da Fiat Strada Cabine Simples, essa aqui é no 2022, ela tem muito opcional tá agora zero quilômetro pessoal, 2025 etc, ela tá vindo com menos opcional, entendeu? porque pessoal, a Fiat tá fazendo uma redução de custo e isso aí deixa a desejar na minha opinião né então se você quiser saber mais sobre essa picape ano 2025, tem avaliação completa no link da descrição tá mas vamos lá pessoal, essa aqui então é pra você que quer um conforto a mais ou seja, você é uma pessoa que quer dirigir na cidade, no asfalto, só que você quer uma picape gostosa pra dirigir, por exemplo, direção elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado ela tem volante multifuncional, tá vendo? Vários itens a mais pra você ter um confortinho melhor e pessoal, dirigindo ela na Estrada de Terra, o que eu sinto? ela é uma picape gostosa, entendeu? Como ela é legal pra dirigir na cidade, no asfalto, a mesma coisa e na Estrada de Terra, a vantagem que eu achei legal dessa nova Fiat Strada, que é esse modelinho novo ela pula menos, antigamente a Estrada era mais durona né e hoje, essa daqui ficou mais confortável do que as antigas tanto na modelo Endurance, quanto na modelo Freedom isso daí eu achei interessante, na minha opinião e ela tem um desempenho legal, ela é confortável outro detalhe, pessoal, se eu fechar os vidros aqui, ó vou ligar o ar-condicionado mas ó, é o seguinte, ela é uma picape que ela não tem muito barulho, entendeu? o ruído dela é baixo, ela tampa bastante o ruído sabe, ó, 2022, essa também tá bem novinha, tá com 15 mil quilômetros é, eu já rodei mais ou menos uns 2 mil quilômetros nela, pessoal, quase 2 e então, ela não tem muito barulho, você percebe que é uma picapinha legal pra você dirigir, confortável e vale muito a pena a questão que eu quero deixar clara pra você aqui, é o seguinte como eu já falei pra vocês uma vez, no vídeo do Test Drive essa picape aqui, ela tem um ponto meio negativo ponto negativo dessa modelo 1.3 Flex, que ela tem 109 cavalos de potência, pessoal é que a primeira marcha dela é muito ruim ela é curta, você vai acelerar assim, você já tem que mudar logo pra segunda e ela é muito curta e o que acontece? ela acaba sendo, por exemplo, chato pra você dirigir primeira marcha, quando você vai sair, o carro sempre dá um soquinho é chato, entendeu? é uma coisa que deixa a desejar eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês, ó vou fazer até um retorninho aqui e a gente vai subir o morro, tá? o que que acontece? ó, vamos lá eu gosto demais da estradinha, viu galera? você pode entrar em qualquer lugar ela tem um sistema também bem bacana que chama o sistema TC+, tá vendo? o TC+, é tipo uma tração dela que ela ajuda pra você tracionar melhor ó, é morro, tá galera? aqui é muito morro íngreme na segunda marcha se eu for acelerando o dia, ó só toca a casquinha ela vai de boa pra caramba, ó se eu acelerar, ela vai muito bem o que eu quero deixar claro é que assim ela tem um desempenho legal um motor bacana, ó se acelera, ela vai muito bem a questão que eu quero falar pra você vamos supor se aqui tem um carro na frente minha ou então é um morro mais íngreme eu tô devagar eu preciso colocar a primeira marcha essa daqui, motor 1.3 deixa muito a desejar nessa questão na hora de sair da primeira marcha entendeu? vai dar soquinho é muito chato a 1.4 que é um motor normal é de boa não dá esse soquinho só que tem um porém no ano de 2025, né pessoal os modelos mais novos dessa daqui modelo Freedom ela tá com o motor 1.3 porém de 109 cavalos de potência ela tá com 107 diminuiu 2 cavalos e provavelmente eu não andei ainda mas eu queria andar pra ver porque eu tô achando que a Fiat deve ter melhorado essa questão desse soquinho na primeira marcha porque realmente era um ponto negativo mas ó só pra você ter uma ideia é um morro que eu tava descendo na terceira marcha só na casquinha ela flui muito bem ela anda bem, tá pessoal essa aqui anda melhor que a 1.4 porém a 1.4 não deixa a desejar também é quase a mesma coisa o desempenho essa aqui é um pouquinho mais pra você que quer um confortinho a mais um luxo então eu vou deixar a minha opinião pra você que tá pensando em comprar um vamos lá se você vai utilizar a picape pra trabalho duro certo vai surrar a picape realmente todo santo dia trabalhar colocar peso porque a picape estrada ela aguenta o peso né você vai pegar e vai optar em comprar na minha opinião a modelo Endurance que é uma versão mais básica você paga um pouco mais barato e você pode surrar que não tem problema algum entendeu eu acho que nesse ponto seria vantajoso você pegar essa modelo 1.4 modelo Endurance agora vamos lá se você é uma pessoa que vai utilizar ela também pra estrada igual eu tô fazendo tá pessoal estrada asfalto estrada de terra de vez em quando vai pro sítio essas coisas a modelo Freedom seria vantagem pra você ter um conforto a mais entendeu porque a hora que você vai dirigir na estrada de terra não vai ser a modelo Freedom que é melhor ou a modelo Endurance que é melhor as duas são iguais entendeu só que essa aqui tem esse confortinho um pouco melhor só que tem um porém né galera que é um dos pontos negativos que eu tô achando da Fiat Strada agora a modelo Freedom que seria a versão topo de linha ela não tá mudando quase nada da modelo Endurance o que vai mudar é o para-choque na cor do veículo maçaneta na cor do veículo essas coisas porque pra você ter uma ideia a Freedom agora ela nem tá vindo mais com roda de liga leve ela só vem se você pedir pra colocar entendeu itens de série assim ou então ela vai vir com calota então não tem tanta diferença você pagar mais caro pra pegar no caso a cabine a Freedom né pra pegar a Freedom pra utilizar na estrada de terra entendeu as vezes compensa você pegar logo a modelo Endurance que é pé de boi digamos assim tem direção hidráulica e ar-condicionado e se você quiser você pode colocar vidro elétrico trava elétrica etc mas ó pessoal o desempenho dela é muito bom segunda marcha ela vai de boa o lugar que a gente tá subindo aqui é onde a gente sempre faz os testes é muito alto vou mostrar pra vocês a vista que tem bem bonita também mas ó a gente tem um morro muito grande pra gente subir a gente subiu né muito alto um dos lugares mais altos aqui da região mas ó ela vai que vai de boa e ela é bem confortável pra dirigir eu gosto da estrada viu pessoal não é um carro chato pra dirigir não não é um carro que deixa a desejar e uma das vantagens que eu falei que a gente conhece da Fiat Strada é essa né ela aguenta demais só pra vocês terem uma ideia galera vou baixar o vidro aqui dá uma olhada nessa vista olha que bacana é muito alto mesmo o lugar que a gente tá tá vendo ó e a picapinha é bacana só pra você ter uma ideia vou mostrar ela pra vocês aqui ó essa aqui é a Freedom topo de linha né ó dá uma olhada olha aí galera Freedom topo de linha essa aqui já vem com rodas de liga leve original de fábrica também vem com sensor de ré se você for pegar uma 2022 2021 por aí digamos assim se você for pegar a Freedom você vai pegar ela topo de linha desse jeito aqui ela vem de série igual assim agora se você for pegar mais nova 2023 2024 ou então 2025 ela já vai vir pé de boi assim pé de boi não ela não vai ter volante multifuncional não vai ter rádio original de fábrica aí isso daí deixa a desejar na minha opinião entendeu aí você tem que ver o que você vai necessitar ah Gabriel eu quero pegar uma picapinha dessa semi nova e eu quero uma com conforto melhor a Freedom vai ser excelente entendeu ah eu quero pegar uma dessa mas eu não ligo tanto pra conforto quero pra surrar andar utilizar todo dia ela aí digamos assim beleza você pega e compra a modelo Endurance tá não tem problema pra isso e ó galera segunda marcha vai de boinha ó tá vendo lógico a hora que você vai passar nesses buracos assim ela deixa a desejar um pouco mas não é algo tão ruim e o legal dela esse botãozinho aqui é o TC+. se eu apertar TC+, ativado esse TC+, galera é o seguinte você vai ter a tração das duas rodas aqui né ela vai fazer um controle pra você o que acontece quando ela vê que uma roda tá patinando mais que a outra ela vai jogar toda a força do motor pra roda que tá mais aderente ao solo então evita de você ficar atolado então por exemplo tá vendo que aqui a areia ó a hora que eu fazer a força aqui ó ela vai tá patinando ela traciona pra roda toda a força pra roda que tá mais aderente ao solo entendeu isso aí que é legal do TC+, ó o TC+, tá ligado aí o controle de tração dela já fica desligado e ela mesmo que faz isso esse controle por que que é bom? na estrada pessoal você tá na estrada de terra você pode usar isso aqui se eu não me engano até 35 km por hora não na verdade acho que é até 60 km por hora depois ela desativa automaticamente mas é legal mas é legal porque às vezes você tá andando num lugar assim também e por exemplo você vai ter uma parte escorregadia ela faz esse controle pra você também entendeu? na hora de você frear e o carro for patinar ela consegue dar uma melhorada nisso também pra ficar melhor pra você o TC+, é um sistema inteligente e é bem interessante na minha opinião não deixa a desejar por exemplo lembra as estradas antigas que tinha o adventure que ela tinha o locker aquelas adventures locker e tal que era o locker é basicamente o locker porém mais atualizado com uma tecnologia melhor é isso que agrega valor nessa picape entendeu? hoje o TC+, e detalhe tá pessoal TC+, vou desativar aqui esse TC+, ele vem também na versão de entrada que é a versão endurance ela vem de série em todas as estradas então ah Gabriel quero uma picape pra estrada de terra só vou utilizar na estrada de terra na minha opinião vai na endurance você vai economizar um pouco mais e também você vai surrar um pouco mais a picape não tem porque ela ser a mais luxo entendeu? ah roda de ligar leve para choque na cor do veículo retrovisor na cor do veículo pra que? só pra você utilizar na estrada de terra toda vez acho que não vale a pena agora Gabriel vou utilizar no dia a dia vou viajar na cidade no asfalto de vez em quando estrada de terra tipo o caso meu eu recomendo você pegar a Freedom aí você tem um confortinho melhor mas lógico se você quiser pegar a Freedom porque você quer mais conforto se você não quiser conforto e não liga pode pegar a endurance que vai satisfazer bem demais nesse caso galera como eu falei pra vocês eu peguei essa aqui tava com 14 mil km e pouquinho certo? agora ela vai fazer quase 16 mil km então eu tô utilizando ela sempre e tô fazendo esses testes eu tô gostando demais da picape eu uso ela na estrada no asfalto ontem eu fiz uma viagem aí de mais ou menos 300 km com ela ela desenvolve bem o que eu notei vamos supor na estrada asfalto ela chega aí velocidade pra você não forçar tanto 120 km por hora de boa vai de boa de boa mesmo agora vamos supor ah eu quero acelerar bastante é 130 140 ela não tem aquela desempenho muito muito bom não digamos assim de você tem que ficar acelerando bastante você vê que ela fica forçando entendeu? mas a estradinha é boa não deixa a desejar e na estrada de terra eu gostei também ponto positivo não acho que ela é tão ruim o único ponto negativo dessa picape é a questão da primeira marcha que provavelmente eu acho que a Fiat já corrigiu como eu falei pra vocês nessas novas eu vou fazer um test drive vou fazer um vídeo novo aqui pra vocês quando eu tiver a oportunidade mas ó estradinha vai que vai anda bem pra caramba gostosa não deixa a desejar ó muito bonito tá? então pessoal se você quiser saber mais sobre a avaliação completa dessa avaliação completa da 2025 e etc você manda a mensagem pra mim tá? eu vou deixar os vídeos aqui no link da descrição você vai lá e não deixe de conferir que eu falo tudo sobre ela test drive avaliação completa e etc certinho? então galera esse foi o vídeo se você gostou deixa o like se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento que é muito importante pra gente valeu e até a próxima